Fabiola e Fabiane que moram numa comunidade ribeirinha na Amazônia Onde temos aqui, peixe frito de panareco Oi Fabiola Eu vejo vocês Na comunidade de Santa Luzia do Baré No lago do Amanã, em Tefé Município que fica a 523 km de Manaus O mais curioso de tudo é que as irmãs não tem internet na comunidade onde moram Elas precisam navegar por horas De barco ou canoa até a cidade mais próxima Para que os vídeos sejam postados no canal Minha mãe vai aqui na frente, eu vou no meio Fabiola e Fabiane vai lá atrás A gente vai levar umas coisas aqui A gente está indo de barco Mas no começo a gente, por exemplo, saia de madrugada de casa Para chegar no fim da tarde do outro dia em Tefé E quando chegava lá a gente tinha que ir para a Lan House Tinha que se virar para postar os vídeos Às vezes ficava na madrugada Porque a internet é muito ruim lá Em um dos vídeos mais visualizados As irmãs aparecem descascando castanhas Essa castanha aí, que ela está descascando Vai para lá, para misturar o morro Neste outro, o pai trata o peixe Aquela parte que tirou esse cama O sucesso já está dando retorno financeiro E com ele, alguns sonhos realizados O pai, você está construindo um barco Como é que é isso? Então, esse barco já vem sendo construído há quase 10 anos atrás Então quando a gente chegou com o canal Que ele começou a monetizar A gente já ajudou bastante E agora a gente está finalizando o serviço Mesmo sem o acesso direto A internet ultrapassou barreiras na vida das irmãs Um espaço cada vez mais representativo Onde os costumes da vida ribeirinha Que são passados de geração em geração Agora também ganham o mundo Com apenas alguns clipes Nosso objetivo é a nossa vida real aqui da Amazônia Que muitas pessoas não conhecem O mundo inteiro está vendo agora E a gente já leu comentários de pessoas Que estarem aprendendo a curir na aeroconópolis Aprendendo a nossa língua Então a gente fica muito feliz Parabéns Parabéns Aqui é Marcos Vila do canal Bike e Moto Brasil Não conseguia passar com o graveto pela porta